Vamos fazer uma sessão de maquilhagem, um workshop de maquilhagem. Douglas. Que lindo! Que lindo! Sempre fiz assim uma gafetinha por baixo e ainda tem mais maquilhagem, olha. Até tem lápis! Até tem brilhante! Tem brilhante! Tens tudo, hein? Espero que tenhas gostado. Gostei muito! Tem que passar este pequenininho com a tinta. Eu também! Eu também gostei muito, Vista. Ai meu Deus, que bonito! Tantã... Tantã... Tantã! Tantã! Tantã... Legenda Adriana Zanotto